O que é o programa de eleições presidenciais? O que é o programa de eleições presidenciais? O que é o programa de eleições presidenciais? 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 para garantir a linha de fronteira, timor e idade a atenção para a nação digno, a nação digno, a nação digno, a nação indonesia. Nós estamos fazendo o esforço do Ministério da Defesa para a nossa nossa rotação, a nossa rotação, a nossa rotação, a nossa rotação e a nossa rotação. Nós estamos fazendo o esforço do governo para reduzir o desemprego. As a rotação, o governo tem que fazer a garantir a oportunidade de que eles possam ter acesso ao serviço. E nós estamos fazendo o governo para reduzir o desemprego. E nós estamos fazendo o Garantino da Defesa para que o governo tenha que fazer a agricultura para produzir o desemprego. o governo da agricultura é que a cura da barra, e a coordenação vai ter que criar uma indústria boa para depois e temor e tempo que importa o nosso país. O que corresponde ao povo que mora, é o que acontece. O povo tem que fazer a eleição, tem que fazer a votação. A votação é a votação, mas a votação é a fornecer, a votação tem qualidade. A gente tem que garantir a democracia, mas a gente tem que garantir a democracia e a eleição do presidente da república, o esforço toma, a coordenação toma, o diálogo toma, o Conselho do Estado, o Conselho de Segurança, para depois as políticas de democracia e a eleição do Estado. Também, dali de tanto, se há cada mudança, ao favor, vota no número 2. Ao pronto, a gente vai votar. Obrigado. O povo maubera, ao Rogério Lobato, candidato ao ano da presidente, república democrática Timor-Leste da período 2022 até 2027. O povo afirma a ele e a ele, a ele é o presidente, a o cartão e a prática, tópicos tolo, não é? Tólo, não é? Ida, Estado forte, ali é Estado de Ida que forte. Rua, viabiliza a economia timor-leste-ninha. Tólo, está na as e tem a identidade e a cultura timor-leste-ninha. Rato, moderniza o falentio FDTL no PNTR. Mas, bem, a ponto de você, a ele é o importante do Paulo, a ele é o que a considera importante de Outebes. Para ele na situação e timor, ele é o que a gente vai fazer jovens, rir um barrigo, né, a ver, a partir, a partir, a partir, a partir da universidade, mas, bem, a ele é o servizinho. Obrigado. 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 normas constitucionais de tudo, não é bem que a vigora é Timor-Leste. Portanto, a interpretação jurídica no Laos, a interpretação política, não é bem que a gente defende o interesse privado da política do Partido Baluniano. A gente tem apoio para a política de relações eternas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a sua busca, a solução da visibilidade internacional Timor-Leste e União. A gente tem a modernização do sistema de defesa e segurança Timor-Leste e União, a gente tem que profissionalizar o interesse militar, a força policial, a gente tem a sofisticação do equipamento de força União, mas a gente tem a transformação do carácter de ser militar como militar, a gente tem que ser amigo do povo e o Laos é traumatizado, a gente tem que traumar o povo e o União. Portanto, a gente tem que ser atinado, a gente tem que ser triunfo, a gente tem que ser atinado, a gente tem que ser competência nacional, a gente tem que ser atinado e a gente tem que ser atinado. A-736345, portanto, a gente convida que a gente já viu com um intelligente, pressão e às vezes Martinas, se tem que ser atinado, né. Está em libertação, eu vou dar para a cultura para virar a vontade para a juventude preparada. Eu tenho autor lutando em Siro, eu tenho fundador da nação de Siro, eu tenho a natureza munduninha, a natureza, a humanidade. A população é quando sou em Siro, quer ou não. A gente precisa ser em competências, política e responsabilidade, mas a juventude. É a cara que ela foi, o tempo que eu estou, a natureza que eu estou, então tem que ser preparado, a juventude tem que ser preparado. A gente tem que ser feito a política, a gente tem que ser feito com a união, a gente tem que ser fundador. Portanto, a bela tal, vota para a juventude, vota para o número 5, vota para o Anacleto Bento Ferreira e a eleição 19 de março de 2022. Obrigado. Olá, bom dia para os votantes Roto-Roto, para a eleitorada Roto-Roto e a Rai Lara, o nome é Rai Liur. A minha Nara Milena Pires, a candidata para o Presidente da República para o período 2022-2027. A minha mensagem da Luluc para os jovens estudantes de Sira. Online da República para a eleição do modo Presidente importante da Masleta Batata e da Roto-Roto. E que a gente é presente, não mas a gente no futuro. A gente ali está a javelha para a gente direitos e que você reclama nas artes. Mas, bem, a tua realidade sai da realidade e precisa participar à eleição. E que precisa passar a sua reeleição e passar a sua votação. Se você participar à sua reeleição e passar a sua votação, é mesmo assim como você determina para a sua própria presente e não para a sua futuro. Se está a cara que assegura e tem futuro dia, vota para o número 7, vota para a mudança. Para ir não feita o Cira, lhe lheu para os jovens feita o Cira, e está precisa, representante Ida, e está precisa, defensor no campeão Ida para o Feto no Direito e a Itara Clarão. Desde o LUC, ao sempre, defende o Feto no Direito. E a Assembleia Constituinte, eleições para a Assembleia Constituinte, defende 30% de quota. Oren Loram, 38% de representação do Parlamento Nacional, o Feto, e a Asliu, e a Ita, e a região Rasi, e a região Ásia-Pacífica. Nemax Itakarak, defensor, defensora, Ida, e a Itara Clarão. O presidente da República, Ida, não é bem, ele defende o Feto no Direito. Ele está o Matan, para desafios e injustiças roto-roto, não é bem, o Feto enfrenta. Violência, não é bem, o Feto enfrenta. Feto tem que votar para o Feto. Mas vota para o Feto, Ida, não é bem, ele sai campeão, não é bem, ele defende e tem o Direito. Vota para o número 7. Na comunidade Itamak, para o eleitor Itamak, Ita, roto a cara com mudança. Mas bem, se Ita tur e reindeit mudança se lhe acontece. Lembra que Ita precisa, participa em eleição, usa Ita no Direito para o Voto, Vota para o número 7, Vota para a mudança. Ita precisa, líder fom, política fom, a Ita, e contribui para o povo nem morre de dia. Ita no voto, mas Ita no leão. Companheiros, camaradas nacionalistas, Patriotos no povo dovem, Timor, Loro, Saia, Toma. Afo agradecimento, Toma, com a minha oração. Pama-roma, letra, aspa. Dizendo o vencedor, lembra-me, explica bem. Obrigado. 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 Gotta say hello, but my children are so good, so I come together a grade certification and I come together a team in Indonesia, in Korea, in Australia and in Europe. I want to go now 80 years into 2022, I'm a business president for crescendo support our hoes today and girl Valo Nebe apoia a minha candidatura, incluindo o Partido Político de Valo. Primeiro, a minha visão é reconstruir o Timor e o Nebe justo, solidário, e a exploração é uma Bahia sustentável. A tuto Boa Visão e o Nebe. Primeiro, a política Nebe está precisando. Encoraja a geração Fonsira, Nebe ativo e a vida política. Encoraja a geração Itanebe 90 e 2000 e 2000. Segundo, a reconstrução é um modelo de Estado. O caráter é um Estado Itanebe forte, que é um Estado Neosolidário, baseado em valores fundamentais todos. A gente tem que cuidar da ecologia e a gente tem que cuidar da Emarsirá. na cidade dele tem problemas ambientais. E nesse caminho, quando tem um baú, sempre tem um baú, um pôr neve estragam e umaima espalha. A gente tem que cuidar da Emarsirá e da cidade de São Paulo Silêncio. Também tem a cidade de Rungarang. Tamba saída. Primeiro, tamba desforestação. Tamba é uma TCI, desde a indonesia na ocupação, TCI Barak e Orinloro, e decida o calo a reforestação total para a área Sirenebê, Halei Odile. Segundo, tamba construção, uma Sirenebê e a cidade Leia Ordem. Tamba espaços, atuja, Zere Udabe, em Sirenebê. Construção, os edifícios, os prédios verdes, os edifícios, Calen e Haruka B, Barrac, para a cidade. Se ele fala, o Folo Lom Sirenebê é terra Sirene. Então, nós estamos falando, o Folo Lom Sirenebê, Halei Uma, e Haruka B, para a cidade dele. Tamba, ainda precisa de solução imediata para o problema da cidade dele. Primeiro, a minha proposta é mudar o palácio presidencial, no palácio do governo do Neném, no edifício do parlamento do Neném, no edifício do Neném, na zona central, na zona Aileu do Neném. Tamba zona Aileu, importante, na zona Aileu, é importante, no edifício do Neném, no edifício do Neném. O Diak, Ibele, nós Itabele, Halibur, fatem turístico para visitas estrangeiros de Xira e o Centro Cultural. Bem, a Xira é o remédio do Nenê, a zona de Mumbai, Nenê, deve ser acessível para essa parte da costa sul, nós parte do norte e leste ou oeste do Nenê. Bem, a minha cara que termina, a minha proposta é para o público, que também serve a discussão política e a comunidade do Nenê-Led, nós, os partidos políticos, o governo e os candidatos para o Nenê-Led e o Itajanão Inlício, o ensame que também resolve o problema da cidade de Ilenê. A minha apela para o jovem Sira, que é firmeza, aprende político, ativo e que está a Lujan, Maluk Timorãn Sejoto, vota para o número 10, o número Neymar, Nenê, o número Lionel Messi, o número Maradona, Nenê. Obrigado, Barak, amém, que é que você participa na edição, o hakmate, o respeito para a nossa ordem pública, Nenê. Obrigado. O que é que você participa na edição? O que é que você participa na edição? que é que você participa na edição? Os deveres também são definidos turno e a Constituição da República? Então, você vai garantir a estabilidade nacional, descendo da Constituição, não garantir o funcionamento normal do Estado. O nosso Presidente da República não tem poder direto no seu povo, no seu eleitores. A moça utiliza a confiança da mesma forma e o poder da mesma forma para influenciar a decisão política do seu órgão executivo. O nosso Presidente da República não tem a missão de armar o povo de Mata-Bem, seu serviço basicamente com o órgão do Estado do Toto, governo, reunião e programas concretos não tem que responder ao povo de Mata-Bem. O nosso Presidente da República não tem a missão de armar o povo de Mata-Bem. O nosso Presidente da República não tem a missão de armar o povo de Mata-Bem e o povo de Mata-Bem e o povo de Mata-Bem. O nosso Presidente da República não tem a missão de armar o povo de Mata-Bem e 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 o povo de Mata-Bem. O nosso Presidente da República não tem a missão de armar o povo de Mata-Bem e o povo de Mata-Bem e o povo de Mata-Bem e o povo de Mata-Bem. O nosso Presidente da República não tem a missão de armar o povo de Mata-Bem e 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 o povo de Mata-Bem. Rau, Virgílio Vecilio Guterres Lamucan, candidato a presidente da República, com o nome do sorteio, Sanulo Vecilio Rua. Belharé e Fotoné. Eleção geral, ato presidencial que é parlamentar, lá os festa da democracia, mas é ato político sagrado cidadão uniano. E a democracia, eleição presidencial, ato concretização consciência política cidadão uniano. Concretização da cidadão uniano e a responsabilidade cívico da nossa nação, da nossa raiva. E a eleição presidencial, ato cidadão syria deposito na confiança política, para que seja mandato a consciência, Uber e a qualidade na tom, ato representa a ambição política. Ato político fode, lá os O voto e o valor cívico no significado político representa a minha aspiração política. O candidato independente é o partido de Rio de Janeiro e a Maira Matula Lima. O candidato é o que promove o diálogo com o restaurante da relação fraternal entre o político e o Cira. O candidato é o que tem recursos suficientes e a campanha é o que tem o município de Raneça Candá. O candidato é o que também é o que tem. Ele é o que tem o município de Rio de Janeiro e a festa de Beressa. O candidato é o que tem o Cira. Em sua participação é o que tem o Cira, cuida-se dos candidatos pertinentes. História é o que tem o Cira prueba de tura-se, sendo todos os candidatos que estão no Cira. O tempo é o que tem o candidato independente. Vota número 12. Vota para unidade. Vota Virgilio Silva Guterres. Vota para fraternidade. Vota 4. Vota 19 de março, em um país. Vota 6. Vota 5. 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 e a votação é importante ter isso. O voto tem que exercer o direito, não é moça, não é obrigação. Ele tem o direito, ele tem a obrigação de votar no dia 19 de março. Aosimo Todan, Osse, Maumbots, Anana, Guzmão. Aosimo Todan, Osse, Partido CNRT. E simu Todan, Osse, Movimento Democrático, Os Partidos Políticos, Lovokida. Osse, Cidadão Anónimo, Emma Barbarak. Aosimo Mandato, Idané, Atutina Lima Mainé, Loury Cruz Todan, Idan, Toffo Tutum, Ramutu Kó, Maumbots, Anana, Guzmão. Nebe, fundador nação, arquiteto do Estado Democrático Idané. Para retificar os problemas da guerra, algumas quedas em 2018. Presidente da República, a proposta da coligação foi a crise da guerra, não é? 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 Temança de Eu vou mandar o Félix, e eu vou mandar o centro de votação para o número 14. O número 14 foi o mandato do Partido CNRT, o irmão Bot, Xanana e o Guzmão, e o movimento de Lugugida e a Rai Dóbeck e a Néia Larão. A velha falta, 19 de março, tumba, tumba número 14. Geração Fom Timor-Leste, Tomac. Candidato independente para o presidente da República Democrática Timor-Leste, número 15, Macau, Felizberto Araújo Duarte, Tony Duarte. Há uma visão para a candidatura para o Timor-Leste próspero com esforço Geração Fom União. Acorda o último recurso, decisão do Tribunal da Associação Timor-Leste, 14 de junho de 2010, até ter. Sempre o presidente da República tem poderes de ingerência na área executiva, tendo mesmo alguns poderes próprios do executivo em exclusividade. Cada presidente da República sempre repudê o nome do assunto Governo União. Competência Governo União, com certeza, mesmo o Governo, e a competência racia. Também é o presidente da República, lá o presidente Rodrigo Cacifita. O poder de minha Constituição e o RTL não nos acordam de uma recurso nessa autonomia na FOSAI, ao seculir ao Governo a ter reforma em área rua. Primeiro, reforma econômica. Segundo, reforma justiça. Reforma econômica ligada à educação. Cidadão Timorão Roto, sem direito, nível de programa, crédito para a escola, ato continua a ser na escola. Estado, selo, roto, custo, poupinas, não se selo, ouça na tomba, ram, remo, aluga, coço, internet, telemóvel, transporte, para cada estudante, cada fula. Um reino da escola autona, o Estado tem que garantir esse serviço, ato selo para o crédito, mas selo, que se retomar a oportunidade, ato preto em crédito. FDT, PNDL e mostro, se beneficiam para o programa, referem. Reforma da Justiça. Estabelece, período de tempo, ato banho, sedete, marcar, sem juiz, procurador, no cargo selo, ligado à instituição estadunidense, ligado à justiça, ato de abelhamento de política, dona Tina Lima, que a senula, antes de assumir o cargo e a justiça. Ato bele, ralá com a influência política e a justiça. Aneza Amós, sira abelhamento de procurador, juiz, ato de abelhamento de política, assumir o cargo político e o governo, se ela tem que reciclular o cargo. Tinal Lima, a senula, ato bele, antes, sira abelha, assume ser no cargo. Ato prevê, na Carta Guarira, se ela assumir o cargo, sira abelha, há uma manipulação, onde favorece o adversário político selo-pniano. Jovem, sira, com idade menos de 30 anos, representa 70% de reciclulação. Imi, jovem, mas que se decide, se é o presidente da RTL. Se a maioria, hili, há o presidente da RTL, e é do 20 de maio de 2022. Se a lei, a moça, 27 de 2023, há o se mais fale. Tidá, da cata manhará. Vota da lei, retina Lima e laran. Há o presidente da RTL. Número São Luísa de Lima. Candidato mais jovem, experiente no Brani. Timo leste próximo, com o esforço da geração Fulminiana. Vota, número, São Luísa de Lima. Obrigado. Candidato Mariano Assanami Sabino López, número sorteio Sanulo Resinen. Certo. 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 curvング sempre. Certo. E o nosso candidato é mais para o corragem para o jovem, para o Inanáman, para o Brasil. O Brasil é mais forte e o voto que determina o que você tem em paz. O que significa que você tem a força. O Timor-Leste é forte e você tem que competir na região. Você tem que rodar o Timor-Leste para o mundo e o mundo mais é o Timor-Leste. Quando se desenvolve a política internacional, você tem que ter amizade com o Cplp. O ASEAN e o Pacífico. A nação síria tem que ter amigos na América, China e Japão. Você tem que ter amizade com a relação com a economia e a defesa e a segurança. A gente vai votar para o número 16. Para o Timor-Leste de Anabemaca e para o Timor-Ontoto. O Timor-Ontoto tem que ser o número 1. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.